Inaugurado em julho de 1972, o Palácio da Justiça foi projetado por Oscar Niemeyer com contribuições do urbanista Lúcio Costa, do paisagista Burle Marx e do artista plástico Atos Bulcão. A edificação integra a estrutura de concreto armado à fluidez das cascatas na fachada do prédio. Logo na entrada principal, o espelho d'água conta com um jardim construído com plantas tropicais da Amazônia. Considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, o Palácio da Justiça vai passar por um processo de restauração. O objetivo é fazer um trabalho de preservação e recuperação das estruturas físicas, arquitetônicas e paisagísticas do local. Nós não podemos deixar deteriorar um prédio desse, mas num momento difícil, orçamentário, nós pensamos como é que nós vamos dar um jeito para começarmos o restauro desse prédio, desse Palácio da Justiça. Aí nós usamos o dinheiro da manutenção para iniciarmos com o jateamento da parte externa. Portanto, é um dinheiro que não é muito vultoso, que já está no nosso orçamento. Vamos recuperar os jardins de Burle Marx, tal como foram originalmente concebidos. Achamos as plantas. Na ocasião, também foi lançado o projeto do Centro de Memória do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no futuro será transformado em um museu. Quando estamos restaurando o prédio, nós nos deparamos com peças maravilhosas, com móveis antigos, com documentos raros, com livros mais do que seculares, com moedas, enfim, com um acervo extraordinário e resolvemos, então, fazer um primeiro passo para transformarmos este Centro de Memória num futuro museu. Reunimos as peças. Esse museu, esse acervo, esse Centro de Memória, será permanente e será mais um local onde os brasileiros de todo o país, especialmente os brasileiros de Brasília, os brasileenses, poderão visitar nos feriados e fim de semana, onde as escolas de todos os níveis, as universidades, poderão frequentar. Esse edifício, projetado pelo genial Oscar Neymar, não é apenas um espaço físico onde se realizaram atividades administrativas do Ministério da Justiça. Ele é um símbolo da nossa cultura e de uma visão de um Brasil moderno e mais integrado. Desde a inauguração em 1972, esse prédio tem sido o cenário de decisões que moldaram o rumo da nossa nação e sua preservação é uma tarefa que nos convoca a todos. Estamos, na verdade, restaurando a nossa memória, preservando o legado de um projeto arquitetônico que é reconhecido nacional e internacionalmente e reafirmando nosso compromisso com o patrimônio cultural do Brasil. Nós queremos demonstrar que queremos um país desenvolvido não só do ponto de vista econômico, social e político, mas, sobretudo, também cultural e artístico, porque temos muito a mostrar para o mundo todo.